Vida aos sepulcros, nos abençoe, glória a Deus Gabriela Rocha, ali possede, vamos louvar, vamos louvar Som, música, glória a Deus Nós somos lindas, louvor maravilhoso Consumarão Então você E me trouxe pra perto E todo desejo é satisfeito em seu amor Não há nada Não há nada Não tenho medo Distorre as fraquezas Defeitos e falhas Não vou esconder Um amigo encontrei O Deus das montanhas É o Deus dos vales E não há lugar Que a sua graça Não possa me achar O Deus Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Não há nada Não há nada Melhor não há nada Nada é melhor que vencer Torna o luto em festa A vergonha em glória Traz tereza a cintas O Senhor pode fazer Traz a vida ao sepulcro Faz de ossos soldados Faz no ar um caminho O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer Não há nada Nada é melhor Não há nada Nada é melhor Nada é melhor que vencer Não há nada Nada é melhor que vencer Não há nada Nada é melhor que vencer Trava a vida ao sepulcro Pai de osso soldado Paz do mar o caminho O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer E nós temos o Senhor pode fazer 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 Tudo aqui Já vamos! Muito obrigado! Dá essa moral Deixa esse like Para nós Para cada vez mais Esse canal crescer Beleza? Propagar cada vez mais esses vídeos Deus abençoe sua vida Louva o Senhor! Louva o Senhor! Louva o Senhor! O maior é Deus! Ele é o maior! Tchau! Muito obrigado! Tchau!